Os baixos valores atraem as vítimas. Hoje eu não tenho o bem, eu não tenho o valor do empréstimo, tenho uma dívida de 3 anos para pagar. Eu passava muita confiança, sabia falar muito bem, por sinal. Eu coloquei o anúncio da minha moto, que ela valia em torno de 30 mil reais. O golpe do falso intermediador é um dos mais aplicados em sites de compra e venda de veículos. Mato Grosso lidera o ranking de prisões de estelionatários. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que foram 240 pessoas ligadas a golpes, presas só este ano. Nesta quarta-feira, a Operação Siriema desarticulou um bando que estava em Mato Grosso, aplicando golpes no nordeste do país. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliar e 6 de prisão preventiva. Todos os presos, segundo a polícia, eram líderes da quadrilha. Durante a operação, os policiais fecharam seis casas, onde funcionavam os escritórios do crime. Os bandidos tinham até horário de expediente e metas a serem batidas. Foram 16 ordens judiciais, sendo seis mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Conseguimos êxito nas seis prisões. Então, realizamos as seis prisões preventivas. E os mandados de busca e apreensão também surtiram efeito, onde diversos objetos foram apreendidos, que podem subsidiar a continuidade das investigações. As investigações iniciaram depois que uma das vítimas do estado do Sergipe procurou a polícia informando que perdeu 12 mil reais na tentativa de vender uma motocicleta. Depois disso, outras 27 pessoas da região do Nordeste também procuraram a polícia, narrando o mesmo modo operante. As investigações apontaram que o núcleo dessa quadrilha estava aqui em Mato Grosso e o alvo dos bandidos era pessoas idosas e deficientes. Várias vítimas em vários estados da federação. Eles identificavam o anúncio, entravam em contato com o vendedor e manifestavam interesse pela aquisição do bem. A partir de então, eles pediam em regra para suprimir o anúncio e eles mesmos respostavam, repostavam o anúncio e encontravam um pretenso comprador que morasse próximo ao vendedor do anúncio inicial. Então, ele promovia o encontro de ambos e, mediante a utilização de argumento ardiloso, oferecendo vantagens exorbitantes para ambas as partes, convencia-os a fazer o negócio fraudulento, obtendo assim a vantagem indevida. Em todo o país, são centenas de vítimas enganadas pelo falso intermediador. Áudios extraídos dos celulares apreendidos mostram as negociações dos líderes que comandavam de dentro do presídio. Foram apreendidos celulares, veículos, cartões, documentos falsos e valores em dinheiro. A polícia trabalha agora para identificar outras pessoas ligadas à quadrilha. Não tem milagre, não tem um dinheiro fácil. Então, desconfiar de qualquer anúncio, de qualquer ligação, de qualquer mensagem recebida, principalmente quando tem uma facilidade, uma oferta de valores, um bem ofertado em um valor inferior ao valor de mercado. Então, desconfiar dessas facilidades que tem, não só nas redes sociais, mas nas mensagens recebidas e também através da internet. Legenda Adriana Zanotto